Quer tá barulhando os quatro cantos, aí é o Tiago Mendes, caralho Tem que respeitar Já é DJ Tiago Mendes, se solta essa porra, vai Boa noite, pirais do baile Já é DJ Tiago Mendes, se solta essa porra, vai As mei de hoje em dia só se envolvem com o vilão Teto pro Tiago Mendes, porque ele é envolvidão Ela vai, sentando na perroca de ladrão Ela vai, quicando na perroca de ladrão Ela vai, sentando na perroca de ladrão Ela vai, sentando na perroca de ladrão Ela vai, queофralo da perraga gelatão Taca, 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 taca taca, 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 cheota no letrão Taka taka taka, Shota miu watz Taca, 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 joga no ladrão Vai, vai, vai Ilha da puta E aí DJ DJ algo, man Se solta essa porra vai As mena de hoje em dia só se envolvem com o vilão Que é da puta e a Gomedes porque ele é envolvidão Ela vai, sentado na piroca de ladrão 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 Taca, 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 t Taca, 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 chota no lado Pate, 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 pate Ilha da puta, pate, 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 pate Ilha da puta, pate, pate, pate Ilha da puta, pate, pate, pate Ilha da puta, pate É did jeito em alguém, sem falta essa porra, vai! Tá porra, vai! Legenda Adriana Zanotto